Um dos grandes problemas da história do Brasil é a tentativa de jogar para debaixo do tapete as nossas manchas históricas ou para baixo do concreto, como foi o caso do Cais do Valongo. É Pilatos lá na Bíblia quem os quis E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina do Paris O Cais do Valongo foi o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. Só o Brasil recebeu perto de 4 milhões de escravos e só este Cais foi responsável pela entrada de mais de um milhão. Ele foi construído em 1811 com o objetivo de retirar o desembarque do comércio de escravos da Rua Direta, atual 1º de março, região central do Rio de Janeiro. Como a região do Valongo era desabitada e com um acesso difícil, a chegada passaria então a ocorrer em uma parte escondida da cidade. Fazia parte deste complexo do Valongo também o Lazarento e as Casas de Engorda, que tinham como objetivo de recuperar os que chegassem doentes e engordá-los para na sequência irem para os armazéns de venda, onde eram negociados e enviados para diversos cantos do Brasil. No complexo estava também o Cemitério dos Pretos Novos. O termo Pretos Novos era usado para chamar os escravos recém-chegados e este cemitério eram fossos comuns, onde eram jogados todos os africanos que chegassem sem vida ou que morressem antes de serem vendidos. O cemitério funcionou até 1830, quando foi desativado, e ficou escondido até 1996, quando o proprietário do local na época encontrou restos mortais durante uma reforma. Durante as escavações, foram encontrados muito mais em um espaço de 2 mil metros quadrados e os restos mortais mostravam que eram empilhados e queimados. Na mesma época que o cemitério foi desativado, o cais também parou de funcionar devido às leis proibindo o tráfico de escravos que estavam sendo assinadas. E em 1843, o governo imperial decidiu cobrir o cais com 60 centímetros de pavimento e o renomeou de cais da Imperatriz para a chegada de Tereza Cristina, futura esposa de Dom Pedro II. Em 1911, o governo determinou que o cais do Valongo fosse totalmente aterrado. Esta foi mais uma de muitas medidas do início da República que mais pareciam tentar fingir que nunca ocorreu a escravidão. Outro caso emblemático foi o de Rui Barbosa, ministro da Fazenda, que determinou que os arquivos da escravidão fossem queimados, como já citei aqui em outro episódio. O Valongo só foi ser encontrado em escavações feitas para as obras de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro em 2011 e possui 350 metros de comprimento. No ano seguinte, a Prefeitura do Rio de Janeiro acatou o pedido das organizações dos movimentos negros e transformou o espaço em um monumento preservado e aberto à visitação pública. O cais do Valongo, então, passou a fazer parte do circuito histórico e arqueológico de celebração da herança africana junto do Jardim Suspenso do Valongo, Largo do Depósito, Pedra do Sal, Centro Cultural José Bonifácio e Cemitério dos Pretos Novos. Ele é tombado como patrimônio histórico da humanidade. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!